Receita de hoje, aquela receita fantástica, um clássico da gastronomia brasileira, frango a passarinho grelhado. Já pensou que receita maravilhosa? Dá uma olhada só, gente. Começar a fazer aqui. Aliás, tem uma curiosidade, né? Por que chama frango a passarinho, né? Tem vários estudos, nenhum deles é científico, mas a versão que mais seria a lógica de chamar frango a passarinho é que você corta um frango inteiro em vários pedaços pequenos. Daí talvez o nome que se chama frango a passarinho. Azeite Alho já picado, dois dentes de alho aproximadamente. Aí nós vamos colocar sal a gosto. A páprica doce, defumada. E pra fechar essa receita, nós vamos utilizar suco de dois limões. Limãozinho. Pra você que ainda não está inscrito no canal, vamos lá, gente. Vamos se inscrever, hein? E não esquece de ativar o sininho, hein? E você, tem uma outra forma de fazer essa receita de frango a passarinho, aquela receita sua de família? Coloca aqui nos comentários pra gente. Não esquece, hein, gente. Tá gostando da receita? Deixa o seu like. Então é o seguinte, ó. Frango totalmente temperado, todas as partes por igual. Vai precisar deixar descansar, que é importantíssimo pra poder absorver o tempero. Trinta minutinhos, nós já voltamos. Não sai daí. Receita já marinada. Hora de colocar na grelha sardinheira e levar ao fogo. Poderia também levar direto na grelha? Poderia também. Mas aqui como são pedaços menores, pra gente poder fazer um processo um pouquinho mais prático, nós vamos utilizar a grelha sardinheira. Vamos lá, pra levar ao churrasqueiro. Paciência do bom churrasqueiro. Altura, 40 centímetros do braseiro. Mais ou menos de 15 a 20 minutos, que tudo depende também de como que tá o calor do braseiro. Aqui nós estamos no braseiro médio. Vamos fazer um lado, dar um tombo, fazer do outro lado também. Hora de tirar da churrasqueira. Dá uma olhada só, gente. Olha que delícia. Bem assadinho. Vamos lá. Essa e outras receitas, você continua assistindo no tvchurrasco.com. Então tá na hora merecida aqui, né, gente? Deixa eu aumentar esse pedaço aqui, viu? Dá licença, gente. O programa está ficando por aqui. Fique com Deus, muita paz e muita luz.